As nuvens geralmente, a parte de baixo, ela é bem horizontal, ela não tem tanta, ela é quase que retinha mesmo, tá? Claro, com essa irregularidade, mas ela tem essa linha bem definida, a horizontal, a parte de baixo, geralmente assim. Olha só, então, mesmo princípio aqui da esfera. Isso aqui eu tô estilizando, tá? Não tô esfumando. Luz, sombra, né? A sombra fica no lado oposto à luz. Um outro formato de nuvem, olha só, bem alto em cima, mas seguindo, eu vou mostrar aqui que segue o mesmo princípio. Olha, embaixo, geralmente bem retinho. Olha só, a gente pega aqui e a gente consegue um volume, olha, um outro formato. Geralmente, parte de baixo, né? Bem definida essa horizontal. Algumas, né? Logicamente que fogem um pouco, ó, de qualquer maneira tem a horizontal aqui, ó, mas aí ela pode seguir um outro formato e tal, mas sempre tendo algo que te indique essa horizontalidade. Então, só com essa sombra embaixo e um pouco aqui do lado, a gente já define a posição da luz, né? A luz tá vindo nesse sentido. E aí Vamos lá.